Estão atrás e basicamente já permitem, mas durante muito tempo não foi permitido. Não há contrato de exclusividade com a Twitch nenhum, mas é mesmo contrato de parceiros. Nenhum parceiro podia fazer streams no YouTube e Twitch ao mesmo tempo. Agora a Twitch basicamente retirou isso. Mega é atómico, estás bem? É. Tiraste 82 de debbie e depois me deu 16. O gajo ficou a 2 de vida. Eia que merda mano, vê lá tipo, tem que começar a jogar, a deixar de jogar de petê-lo. Ok malta, vamos fazer esta missão. Estão a ver como eu digo que o jogo parece que não está a... Pá não sei pá, parece que está downgraded, meu. Os prédios, parece que os polígonos estão todos esmarados, tipo tipo. Pois ninguém faz clipes. Isso é um clip fácil de fazer. Não vejo nenhum caro, pessoal. Talvez Miles e Genki tiveram errado. Ei, estou na ponte. Mas não há signos de nossos misteriosos safari piratas. Ah, cara. Nós estávamos certeza que estava lá. Desculpem-se. 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 Nós vamos encontrar ele. Litterando? Vamos lá, cara. Mas... 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 Ah, o Insect! Arachnid, vamos lá! Agora, venha o seu boss com a Mane, que é esse tipo de ataque! A verdadeira Hustonosa, vamos lá! Podemos ter falado, mas eu não sei! Traga ele para ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seria mesmo! Onde está o seu boss com a Lee e a Gargan? Os criminosos? Não há longe! Eles estão aproveitando a sua liberdade! Isso não é hominista! A CIDADE NO HATES! A CIDADE NO HATES! O HATES! Não beleza! A CIDADE NO HATES! O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Eu não sei, mas eu não tenho... Deixa lá ver se tem um monstro. Ok, Birdy. Me leva ao seu nesto. Vou perder esses chases quando eu sou Emily May. O adrenalino, indo pela cidade como um curso de obstáculo, nunca se torna mais velho. Para fazer ciências reales. Para realmente dinheiro. Oh, meu Deus. Finalmente eu fiz isso. Nós temos uma carreira estabelecida. Ok, acolhá, Parker. Mantenha sobre esses chases de ciências mais tarde. É hora de procurar. Oh! É isso mesmo? Que realmente funciona? Foda-se. Segura-se, e você não se torna. Ah! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Nóis, carrega-se. Não importa se eu olhar por dentro da criação? Eu vou pegar isso como um não. Tem dois meninos aqui. Eu me pergunto se não vou pegar o meu chute para identificar as frequências visuales. Eu não vejo o teu boss em frente. Onde está ele escondendo? Eu quero falar com ele sobre as suas escolhas de vida. Eu tenho a sua atenção. Mas o Scorpion é? Obrigado, Ler. Obrigado pela Dorexion. Você é um querido. Você sabe, eu não tenho nada contra o Gargan. Eu estou apenas dizendo que eu peguei o seu pão algumas vezes. E sim, você sempre se torna. Por não matar-o? Sim, matar-o realmente não é a minha coisa. Não faço isso Agora, onde está o seu boss? Um outro robô. Talvez eu posso testar algo fora. Ok, vamos ver... Desculpe, Birdy. Isto é apenas tão estranho para mim como é para você. Isto deve ser... Sim, sim. O bitrate da stream para 10 mil. No Youtube dá. Não, não vamos ver. Não, não vamos ver. Não, não vamos ver. Ei, MJ. Você conseguiu essa localidade que eu te enviaste? Sim, é um antigo mercado. O proprietário morreu ano passado. A construção pagou algumas semanas atrás. Não, não vamos ver. Esse proprietário. Há alguma empresa de selo que está comprando propriedade em toda a cidade. Tipo, blocos de toda a cidade. Tentei fazer uma história sobre eles no último mês, mas o tráfego caiu. Toda pessoa que eu estava falando com ela... desapareceu. Vá e faça-se útil. A nossa desculpa é iminente. Quem são essas pessoas? Eu quero descobrir. Boa sorte. Ok, deixa-me só ver uma coisa, já que estamos nisto. Motion blur. É isto. Foda-se, não acredito que era o motion blur. Devemos levar esses dois bem e tranquilo. E o risco dos hunters? Seu blinds estão todos fechados e as comunidades estão ligadas. Estamos prontos. Que cidade para hunting. Devemos tirar um deles. Learn algo. Isso é uma coisa. Isso foi rápido. Você encontrou alguma coisa? De duas coisas. Esse grupo armado chama-se Hunters. E eles têm muitos acentos. Hum... Internacional mercenários? Isso é o que eu estou pensando. Pode ser material de front-page para o seu artigo. Estou escrevendo agora. Obrigado. Ah, e falando sobre trabalho... Eu acertei o oferecimento de Harry. Isso é fantástico! Devemos celebrar mais tarde, depois que você está terminando com o seu trabalho atualmente. Totalmente. Conversa em breve. Muita noite. Isso é... Muita maquina. Tudo bem. É como se estão preparando para a guerra. Dois dos blinds estão restantes de responder. E o Spryter foi visto na sua área. Prepara-lhe, espíritos. Sim, eles estão acertados. O Craven. Esse é o seu líder? Esta é tudo mecânicas dos anteriores Esta é a AI também não é lá muito inteligente, parece a do Assassin's Creed Olha estou a gostar demais de jogar com o Miles Mas a nível narrativo ao Peter é mais interessante O que é o Craven procurando? E por que? Sim, está fechado, estamos esperando em breve Mas de確保es que as peças tenham o direito O que é que você quer? Estás comendo também? O que é que você quer? O que é? Você deveria ter! Oh, sturdy and flexible Hmm, I wonder Nice Okay Time to take my shiny new toy for a test drive Surrounding bases are online Remaining blinds secured Cloaking feels operational Wow Talon drones, ammunition, russians Still missing some shipments I'll have to These guys are better equipped than most armies This Kraven guy must be rich Or well connected Or both This game is a game that is very easy But I didn't expect Kraven to care so much about plants This guy is the only one who is trapped in his pouches And he doesn't restrict himself and destroy the strength of modern medicine That explains a lot What do you mean? No man can't drink like this Not normal That will focus on you He knows nothing but the highlands Perhaps if you're in trouble Or a threat than others You can be as strong too Perhaps What do you mean buddy? What do you mean buddy? You never told him to be sick outside of the woods, right? His name does not deserve to be spoken Lookouts An intruder? Checking an all questions Gosto de te dormir Ok, onde para a próxima? Parece que isto é a única forma Um labo de pesquisa? A Aunt May foi tão orgulhosa da sua trabalha no Feast A Lee caiu malo de uma forma grande Eu só espero que isso não significa que tudo o que ele atrasou foi corrupto Uma máscada de demonos A colega de super poderosa O Craven melhor não estar tentando o mesmo com os seus pesquisadores O Craven está estudando a sangue de Lee? Talvez ele está tentando descobrir onde os seus poderes vêm Ou como lhes encontrar para ele próprio Alucinagens Provavelmente a pior parte do peito do Scorpion O Craven está adicionando isto ao seu arsenal Como é que é, Butcher? Também estou no chip principal, malta O pessoal que está no de Reacts veja no principal Onde tem as flores no mundo? O seu extracto tem algumas... Pessoas poderosas propriedades medicinais Eu tentava encontrar alguns anos atrás para counteractar o peito do Scorpion Mas não conseguia acertar as flutas para... Rioteia? Acho que o Craven poderia O Dr. Farley Stillwell? Os seus experimentos genéticos deram ao Scorpion suas habilidades O Craven faz a sua pesquisa Cúmplice conhecido de Scorpion Dr. Farley Stillwell Doutoramento em Biologia Molecular e Bioquímica Tese A neogénese obscurece a linha entre animal e homem Explorou a manipulação genética no ser humano Através da ADN animal Biomimetismo Mecânico Expressão neogénese Cunhada por Stillwell Comunicado científico Antigo professor auxiliar Da Universidade de Empire State Despedida Por os indivíduos e equipamento de laboratório O gajo está a testar... Ele está basicamente a estudar... As pessoas envolvidas nestas merdas Estavam testando as suas armas nesta armadura? E não um single scratch? Apenas uma replica exata... Deve ter sido testando as fraquezas Estavam muito a ver fraquezas Estavam muito a ter cuidado com o Scorpion Estava muito a reagir Carol Está é no Patreon Isso vai tudo para o Patreon Jesus Christ Olhe isso O que é que estes gajos não vão fazer? Ei MJ Eu tenho outro nome para você Craven Parece que ele é o boss desses caras E ele está aqui em algum tipo de hunt Craven... O que ele está huntando? O que é que é É definitivamente envolvendo Scorpion e Lee Mind se olhar para esse cara Craven E deixar Miles saber o que está acontecendo? Já está em cima Seja segura Como é isso? O principal Craven wears Você conhece a história? Você conhece uma história? Eu não sabia que tinha uma história Não tinha uma história Tem uma história em cima de Sava Tem um man-eater Que matou cerca de 100 trabalhadores É você, Spida! Spider-Man está aqui! Up top! Oh, eu não acime Nunca Ah, eu nunca aciondo É só um Um Não aciondo Suádo Eu não aciondo Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! O que é isso? Fimba! 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 Esse cara é chato. Fimba! Fimba! Pronto. Está tudo. Viu do GW2. Tente arranjar... Ok. Novo blog. Como assim novo blog? Mas... Black Cat é um fio. Ui 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 ui. Eu não... Nunca vai ser o melhor no show com essa atitude. Não vai ser o melhor no show com essa atitude. Fimba! 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 É uma vez que você está aqui, a pergunta é o que o Craven está procurando? Talvez eu posso ajudar? Você não vai durar muito tempo para ajudar qualquer um. É uma vez que você está procurando. Não. 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 Isso seria muito mais para todos se alguém me engajar. Craven hunt o que o homem o mais confere. É tudo que você precisa saber. Então ele hunt uma falta? Intimidade? Clão? É clão, não é? É bom para mim. É o que eu digo. Espera lá. Eu tenho uma arma. Que homem se sente o mais? Ok. Jesus Christ Spider-Man. São palhaços porque ele anda atrás. Mano está muito mal aquilo. Está horrível. Black cat. Scorpion. Martin Lee. Black cat. Hum. Esse cara do Craven está juntando bastante a equipe. Mas a Black cat, a Felicia é bacana. What? O que é que se passa? O que é que eu quero inventar aqui? É a cena do Scorpion. O que é que ela está comendo? É o que é? Tchau, 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 tchau. Eles disseram que você seria um killer. Imagina o meu desespero. Olha, pronto. Morreu. Está morto. Acho que é matá-lo. Ah, ok. Felicia. Gostei deste paralelismo com o gato preto a saltar da casa do Miles. É, eu sei, Diogo. Nós também vamos estar a jogar aqui também, bro. Também vamos estar aqui a jogar, mano. Quem é que será o gajo, bro? Quem é que será o gajo, bro? Ok, ok. Veja que você tem o seu bom lipstick. Você deve realmente gostar desse cara, hein? Quem é que será o gajo, bro? Miles? Desculpe. Na próxima vez, eu te prometo. Miles. Eu te amo. Coitada da mãe dele. Ela vai ver o que é que ele estava a ver. Não. Pois. E aí, eu encontrei um base belonging a aqueles safari pirates, ou hunters, como eles chamam eles. E aprendi o nome do seu boss. Craven. Ele matou Scorpion. E ele tem uma lista de super-villias. O que? Isso significa... Lee? Não sei. Mas essa lista é extensiva. Esses devem ser o que o Marco nos avisou. Nós nos avisamos ao Sandman. Não. E Felicia está na sua lista, também. Black Cat? Você é ex? Exatamente. Ela não vai ouvir comigo, se eu digo que ela está em perigo. Mas talvez ela vai ouvir alguém que ela não sabe. Se MJ chegou a você com algumas adresas, você estaria com isso? Eu tenho você! Obrigado. Realmente. Eu tenho que limpar a minha cabeça por um pouco. Mas me chamar se algo surgirá. E... Nós vamos encontrar um lugar. Eu prometo. Eu acho que eu tenho tempo antes de MJ chamar. O que está acontecendo na cidade? Talvez eu vou tentar encontrar alguns escritores. Mas... Claro que não. Eu vi as perguntas sobre aquela nova da Fundação Emily May. Quem são eles? O que fazem eles? O que fazem eles? Bem... A grande imagem. É um spin-off de Oscorp. Que... Nós não gostamos. Eu sei. Mas... O cara em cargo, Harry Osborn, tem um excelente direção. No final, ele escolheu a minha favorita científica B, a.k.a. Ateologista. Eu vejo ele! A.k.a. O que você disse que era certo? É definitivamente um câncer. Talvez eu posso encontrar se tem um base ali. Eu vou me contar onde você está a base! É muito mais doido! É muito bom! O que é que ela saiu? Tem que acabar com esta cena. Ele vazou! Ao... Vamos fazer isto em stealth. Se não estamos fudidos. Tem que ser em stealth. Eu entrei logo a abrir. Será que tipo... Tem que ter mais hunters na este rúftop do que eu pensava. Eu ouvi que você desafia o craven once. Você é um cão. Eu não entendi o que você está fazendo. Tem que ser. Tem que ser. Tchau. Não, não, não. Ele está perdido! Foda-se, mano. Isto são muitos gajos, bro. Estão 200 gajos aqui neste rooftop, bro. O que é isto, meu? Isto é merda, meu. Obrigado por sua co-operação. Você está terminado, Hunters! Foda-se. Foda-se! Foda-se. Foda-se. Definitivo! Foda-se! Por favor, já! O que é isso? 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 Olha para a quantidade de gajos que estão aqui! Foda-se pá, vou cagar para esta merda! Não dá para passar só! Foda-se a Deus! Também é! O que é isso? 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 Eu tenho alguns poderes! Eles são verdes e estranhos! Ah, eu quero dizer... Eu não sou experta nas poderes espéxis, mas... Pode ser por estresse? O que você está passando é muito... Mas você não está se sentindo. Até o Pete e eu... Nós ainda estamos procurando tudo. Uma coisa em uma vez, certo? Nós vamos encontrar-lhe. Eu sei. Obrigado, MJ. E Miles. Cuidado com a Felicia. Você não pode confiar-lhe, não importa o que ela diz. Vem-lhe sobre os Hunters e lhe saiba-lhe da cidade. Entendido? Vou deixar-lhe saber quando chegar lá. É pá, não tenho paciência e sabe-me para o que? Para estes momentos de encher chouriço no jogo. Tipo estas missõezinhas de merda. De andar aqui a destruir campos e não sei pá. Nunca curtido isto no Spider-Man. É que não vejo mesmo propósito nisso. Ai é bem, olha esta aqui já. O que temos? O lugar parece que foi desfazada. Perfeita chance de usar a A.R. Tech Genki. Erap. Erap. Entendido. Erap. Entendido. Derap. Certo. Entendido. Espera se ela se encaixa para a ela. Entendido. Temos que isolar os componentes moléculares do hidrógeno metal. Vamos ver aqui. Isso não é certo. Ok. É assim. É isso. Titanium. O que mais? Ok. Pronto. Cobalt. Isso parece bem. Quem diz que ciência não é divertida? Isso é incrível. Hum. Tungsten. Um combate. Ficou. É ela. Escreve marcas de suas colas. Ela deve estar arrumando. Ela pegou algo de aquela caixa na caixa. Parece uma caixa de emergência. Mas é vazio. É. 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 Ok. Estão atingidos. Mas ela está em uma corrida. Estão atingidos com ela. Isso é exatamente por isso que a cidade precisa ser avisada sobre os pesquisadores. Ela poderia ter... Deixe-me postada. Isso deve ser ela. Estão atingidos com uma amizade para uma amizade. Bem, isso foi de uma amizade para uma amizade. Uma amizade para uma amizade. Eu só espero que não estou tão tarde. A pele está é muito importante. Mas tudo que vimos de esses pesquisadores me tem meio que preocupado. Você está preocupado sobre seu pai de jovem? Isso é amizade. Parece que eu acabo de perder. Algumas notícias de onde eles foram? Deixe-me scan a área e ver. Outra caixa de caixa. Essa é ainda está fechada. Ela tem que ter toda a vida para chegar a ela. Tem que abrir, mas... O poder está conectado. Deixe-me estar lá atrás. Essa é a linha de energia que foi fechada. Foi lá atrás. Eu acho que o gerador está acionado. Ok. Eu acionei-me estar lá atrás. Eu acionei-me estar lá atrás. Ok. Ok. Ligar com o Tails. Ah ok. E acho que pode fazer com outras partes. Jeste. 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 MJ, como é o teu francês? Não existente, mas envi-me o que você tem. Ok. Aqui é um manual de instrução para um Wando Watoon. Watoon? Vou procurar. Dê-me um pouco. Jeste. 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 Após uma tradução do Mistic Arcana, essa wand é velha. Estamos falando de velha velha. Suponha, quem a chão quer criar portais para praticamente... ...mão se procurar. Como magia? Ela se levanta em algo assim. Eu consigo usar isso. Miles, vamos apenas a ter plan. Oi. We're in position. She's our... Bet he still sink them. She's definitely inside. I've got to clear these hunters out. Whatever that wand does, it does it brightly. It's the spiders here. Eyes on target. Take them both out. Eyes on target. These guys are even very easy to move. O que é isso? Bro Ah eles estão aqui presos, o jogo agora já não me permite O jogo agora já não me permite vocês matem O jogo agora já não me permite vocês matem Acha que viu alguma coisa? Isso é o último deles Agora vamos ver o que está acontecendo com a policia Ok Isso não é a cena do Sanctum É Como é André? Depois o gajo já sacou Oh, isso é o primeiro O pequeno espelho quer jogar, hein? O que é Felicia? Do DLC, então Meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Podemos falar? Você pode descer? Vá para fora antes que eu te portalei para o Oceano Pacífico Como você conseguiu nos calmos? Você ainda está usando o antigo canal Não tem coisas melhores para fazer, filho? Felicia, você tem que parar Isso é terrível, mesmo para você O que é isso? Olha, você é red? O que? Como são as coisas com a velha espelha esses dias? Olha, vai Posso descer? Estou tentando te ajudar Eu preciso de ajuda de você ou de qualquer outro espelha Você sabe o que você pode fazer com essa? Ela só vai usar ela para roubar mais arte Não, eu posso ouvir você, clowns Uou! O Oceano? Felicia, isso poderia ter傷ado as pessoas Docado, procuro Tratado, aproveitei Na salta 절� Winter Já precisamos me Acabou Nós drilled issoara Eles nosibolam te um Statue seu próprio artigo Continua sua própria artefacto Tomado, não me trouxe Nosemos atéります Eu despertamos a xã Az quão leva nós para o Craven Isto é um órgão do triunfo Isto nunca é sobre o craven Você salvou a cidade antes, eu estou bem embrunhado Spiderman estava certo sobre você Você só se importou sobre você Olha filho Não é que seja o teu negócio A minha amiga está em Paris E eu lhe trouxe em problemas com algumas pessoas ruins Você já fez algo por amor? Ela me precisa agora Se eu pudesse saber como ir mais de 10 metros com essa coisa MJ disse que não confia a ti É uma pessoa inteligente Mas você tem que fazer suas próprias escolhas, garota Ok Ok Ela é minha Ela está atrás dela Ela está lá Ela está lá Eu não consigo ela Você deve ir Vá-la daqui O artesanismo para esse artesanismo não foi claro Você parece que melhor estivesse a fazer Você parece que melhor estivesse a fazer Não é melhor Não é melhor Nós vamos descobrir Nós vamos descobrir Juntos Mãe Usar este portal PORTA Abre a arma e a vida Deixe Abre a arma e a vida Abre a arma Ok Ok Pimba Pimba Quanto era a cena de água Ah Ah Há um turreta agora Um outro portal para você Eu vou dar toda a ajuda Se eu puder chegar aqui Algum trecho de mágica Ou boletos Vá-la Pegue a turreta E levá-la Vá-la É o Spider-Man Você acha que eles estão aqui para o Exhibit do C-Lion? Ah Eu não sei Você conhece Você conhece-lionos que voam até 25 km por hora? Focante Hunters Muitos O Craven deve realmente te querer Eu não estou disponível Estão a lembrar-me do DLC do Marvel Spider-Man Agora Estão definitivamente tentando nos derrubar Se eles me querem Eles terão de me matar Vamos ver como é isso Ok? Surpreso Uhhh Como você está com cachorros? Ou de cachorros Ou de cachorros E esses não são cachorros Eles bitem como cachorros Ou pior Ou pior Ow Mano Que é isso bro? What the fuck? Estão tomando o golpe? Tá bom Onde é que eu tiro Onde é que eu tiro? Que coisa é que eu tiro? Que coisa é que eu tiro? Por aqui! Isso foi louco! Está alguma cena a mandar-me coisas. O outro está-me a foder de por trás, mas não dá. Isto assim é muito complicado. Vamos lá, vamos outra vez a melhor data. Tá, a parte dos portais está fixe. Um outro portal para você! Vou pegar toda a ajuda que posso chegar aqui! Alguma magic trick para boletos? Você tem webs? Pegue o turret e pegue-o! Um Spider-Man! Você acha que eles estão aqui para o Exhibit Sea Lion? Oh! Eu quero ver isso! Você sabia que o Sea Lion pode nadar a 25 mil por hora? Focante! Hunte-a! Muitos deles! O Craven realmente quer-te! Eu não estou disponível! Para mudar a localização! E os gajos demoram bem a morrer! Jesus Christ! Eles estão definitivamente tentando nos levar! Se eles me querem, eles terão que me matar! Vamos não ter que vir para isso! Ok? Ah... Como você é um cachorro? Eu sou um cachorro! E essas não são cachorros! Eles batem como cachorros! D recherches! Veja-te o portal! Dподвигa! É que estava perto de você! É isso! Com1 smartphone! Ah, vai pegar os dedos, mano. Estou num combo de 21 Como é que ainda há mais gajo do telhado mano Porra Estava difícil isto A cena dos finishers é que depois basicamente eu não consigo curar-me Esse é que é o problema, como é que é King? What the fuck bro Au revoir Felicia O que é que ele disse? Au revoir Thank you Pronto Tudo bem Na boa olha vai correr tudo bem King As melhoras boa recuperação Show me Lee Oh mano não acredito Pois Desculpe 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 O que aconteceu com o problema? O Dr. Ana e eu nos convidamos O que aconteceu com o problema? O que aconteceu com o problema? O que aconteceu com a Felicia? Ela está segura Por enquanto Você terminou a história? Apenas enviá-la para Jonah Eu desejo-me cego Você tem isso Pronto, sim senhor Cara, vamos para Coney Island O que? O que é? Você sabe como o Mysterio chegou a sair da prisão? Bem, ele abriu uma nova atração lá Ele pode ser o próximo jogador Boa chamada E, imagina quem ainda está na Coney hoje Hint, você se derrubou por mais um ano? Vamos, mano Não, não, mano, eu, mano Você e a Hayley se fazemos por um outro Se você não perguntarmos, você viola as leis da natureza Vamos ver Depois de vermos o Mysterio Oh meu Deus Pronto, ok Gravação manual Oh, não, então Estou estúpido Pronto, done Ah lá, talvez, vamos ao City Skylines agora um bocadinho Pronto, é isso É isso É isso aí Como é que é tu, gata? Estás bem, meu? Teve nega a francês depois Nota-se Nota-se que teve nega a francês o Peter O Peter não, o Miles Tem que pôr o comando a carregar Tem que pôr o comando a carregar Tem que pôr o comando desta merda a carregar Oh 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 Olha essa, man Olha essa, não é que agradecer Ok, então Ah Não está Não está Ou tenho que desligar a Steam e voltar a abrir Deixa-me desligar e ligar outra vez a Steam Às vezes isto buga, se não bugar Já Temos que ir red-head Desliguei agora a cena mas Ah pá Mas ó Luís, então eu saí do jogo agora porque vou jogar outra cena, bro Steam Ok Deixa-me ligar a Steam outra vez Só para ver, porque eu queria mesmo jogar o CD Skylines hoje, bro Já estava planeado Estava mesmo com essa fisgada E ainda não dá mesmo para jogar É que não dá mesmo para jogar, bro Que estranho Supostamente era às quatro O outro